Chorando se foi Se quiser foda e me chama Sem amor, sem amor Rebolando pra mim Deixa eu te sentir Sem amor, sem amor Sem amor, sem amor Sem amor, sem amor Rebolando pra mim Deixa eu te sentir Sem amor, sem amor Sua indecisão Divide o meu coração Entre amar e ficar Te socando o voltão Sem pensar duas vezes Mato sua sede de tesão Tentando é sedução Sem amor, sem amor Rebolando pra mim Deixa eu te sentir Sem amor, sem amor Só rebola pra mim Deixa eu te sentir Sem amor, sem amor Sem amor, sem amor Sem amor, sem amor Só rebola pra mim Só rebola pra mim Sem amor, sem amor 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 Pra falar a verdade Acho que você não me esqueceu Sei que tentou, mas não acho ninguém melhor que eu É mais fácil aceitar É mais fácil aceitar Que eu não vou mais voltar Atrás Sem amor, sem amor Melhor eu ir Sem amor, sem amor Melhor assim Sem amor, sem amor Melhor eu ir Melhor assim Sem amor, sem amor Melhor eu ir Sem amor, sem amor Melhor assim Sem amor, sem amor Melhor eu ir Melhor assim Melhor assim Rebolando pra mim Sem amor, sem amor Melhor assim Sem amor, sem amor Melhor eu ir, melhor assim Sem amor, sem amor Melhor eu ir, sem amor, sem amor Melhor assim